Inclusive, assumi o meu mandato parlamentar, de tornozeleira, sem ter redes sociais, fiz uma campanha sem rede social, tive todas as dificuldades pra conseguir, mas cheguei até aqui. E cheguei até aqui e não tenho medo de ser retirado daqui. Mas pra me tirar daqui vai ter que ser pra cadeia ou pro caixão. Porque o artigo 53 da Constituição Brasileira já não respeita essa casa, que trata do respeito a essa casa, já não é respeitado há muito tempo. E falar sobre os patriotas que hoje estão presos, eu me sinto envergonhado. Certa feita, no meu gabinete em Joinville, alguém perguntou, foi lá visitar os patriotas, disse não, porque eu não consegui autorização. Porque nós como parlamentares estamos de autorização pra entrar lá. Quer dizer, o Brasil acabou de uma vez por todas. Nós já estamos num regime aqui de exceção pura e completa. Tem homens e mulheres que não passam de 11, não chega a 12, que já se tornaram donos da nação. E eu vou lembrar a todos que em 2006, 500 pessoas do movimento Sem Terra invadiu o Congresso Nacional e feriu mais de 60 pessoas. O que aconteceu com eles? Exatamente nada. E é sobre isso que nós estamos tratando a CPI do MST. Agora, como disse a doutora Gabriela, eu vou me fazer junto às suas palavras. Ela foi clara quando disse, tem pessoas ali que são criminosas e tem que ser julgada ao rigor da lei. Mas é impossível que eu receba no meu gabinete, na semana passada, uma senhora de 60 e poucos anos, lá não me lembro exatamente a idade dela, fazendo o uso da tornozeleira e olhando pra mim e dizendo assim, deputado, eu estou fazendo rifa pra ajudar os patriotas de Joinville que estão presos, que estão soltos, mas presos ao mesmo tempo que perderam seus empregos. Então, nós temos que colocar um ponto de equilíbrio aqui, e vou falar agora à deputada Bia Kicis, ao nosso ministro e ao nosso sargento Faú, que ou o Rodrigo Pacheco tome atitudes como ele tomou ontem lá no plenário do Senado e diga que a Suprema Corte Brasileira está ultrapassando todos os limites legais da Constituição e da lei, ou então, deputado, nós estaremos todos presos até o fim do ano. E talvez, presos como estão os nossos patriotas, sem o devido processo legal. Por que que Daniel da Silveira está preso? Se ele tinha recebido um induto presidencial. Por que que nós continuamos enxergando pessoas todos os dias, como o deputado Otônio de Paula, que não tem direito mais a ter suas redes sociais de volta? E aí, eu quero deixar uma coisa clara aos familiares dos patriotas que estão aqui hoje. Pelo amor de Deus, não chame os deputados aqui dessa casa de covarde, como muitos têm feito nas redes sociais. Não diga que nós somos covarde. Nós, infelizmente, não temos poder algum. Nós não estamos servindo nem para esterco de horta. Se nós ficarmos em casa, eu acho que tem muito mais serventia, porque dentro dessa casa não temos valor nenhum mais. Não se respeita. Eu fui parado há poucos dias por um policial federal, em Lages, que me agrediu verbalmente como se eu fosse um cachorro. E quando me apresentei a ele como deputado federal, sabe o que ele disse para mim? E eu com isso? Eu disse para ele, eu com isso não, que o senhor vai respeitar a autoridade que eu tenho constituída pelo povo catarinense. E eu não estava bêbado, eu não estava sem habilitação, o carro não estava com o documento atrasado. A arrogância. Esta arrogância que está saindo através do ministro Flávio Dino, que deu à polícia federal, e isso eu não estou dizendo a todos, porque eu respeito muito a polícia federal, e tem bons policiais, mas aqueles que fazem parte da cúpula desses cidadãos de más índoles, não vou chamar de porco nem de lojento, porque isso já me gerou um processo essa semana, mas esses estão se sentindo já acima da lei, eu não conheço ninguém que esteja acima da lei, todos nós estamos abaixo da lei, nem à margem da lei nós não estamos. A lei é soberana, ela é o que conduz o caminho do cidadão. Sem a lei, o mundo viraria uma bagunça, mas o Brasil está se tornando uma bagunça, porque a lei que está imperando é a da vontade própria de determinadas pessoas nesse país. Eu repito a todos, o que nós podemos fazer para salvar aqueles que nada, nenhum crime cometeu? Eu mesmo respondo a todos, nada! Mas existe uma casa aqui do nosso lado que pode colocar ordem no judiciário. E quando esta casa, como disse Rodrigo Pacheco ontem, presidente do Congresso Nacional, que a Suprema Corte está violando o processo legislativo, e ele for homem, tiver os culhões que a gente acredita que tem, e colocar alguns processos aqui para andar, a gente vai ter um país que vai respeitar o devido processo legal. Nós não podemos permitir, disse bem, Sargento Faú, canalhas! Quem deixou crianças passar fome! Canalhas! Quem deixou idosos passar sede e fome! Só que a única diferença, nesse país, é que existe uma turminha que está buscando like nas redes sociais, e existem os verdadeiros que trabalham todos os dias, que estão aqui hoje nessa comissão, pedindo pelo amor de Deus, respeitem as leis brasileiras! Nos tratem como trata o PCC! Eu prefiro ser tratado como é tratado um criminoso do alto comando, do que ser tratado como tem sido! Como tem tratado os nossos brasileiros! Podem nos tratar como se fôssemos no PCC! Porque, pelo menos assim, nós vamos ter o direito de sair de uma prisão, nós vamos ter o direito de ter reavido os nossos bens, porque a outra hora agora entregaram o helicóptero do PCC, mandaram devolver dinheiro para o comando, por quê? Porque a esses eles temem, Sargento! Mas a este parlamento ninguém teme mais não! Acabou! Nós somos fantoches! Que gritamos pelo socorro todos os dias! E se o povo brasileiro não entender que nós precisamos deles dos nossos lados, nós seremos engolidos pelo sistema! Sistema corrupto que ajudou Luiz Inácio Lula da Silva sentar naquela cadeira presidencial! Sistema corrupto que tirou o Brasil do seu devido caminho! Sistema corrupto que colocou uma ministra no Ministério da Saúde que já fala em aborto! Daqui a pouco, doutora Gabriela, a senhora querer se casar com um homem será proibido no Brasil! A senhora querer ser mãe será proibido no Brasil! Foram duas mil pessoas presas! E se nós não acabarmos com isso de uma vez por todas, e não colocarmos ordem nesse celeiro, nós estamos mortos, enterrados, destruídos! Eu quero pedir perdão a cada um dos senhores e senhoras que estão aqui pela minha exaltação! Mas eu fui vítima de um processo que não foi legítimo! E quando se mudou a lei de segurança nacional no dia 2 de novembro, que ela foi promulgada, que dizia que convocar manifestações contra instituições não era mais crime porque essa era uma lei de 88, não foi respeitado! Eu continuo passando pelo inquérito 4879, hoje tenho minhas redes sociais devolvidas, tenho que tirar a tornozeleira, mas isso pra mim não é troféu, é obrigação! Respeitem os nossos patriotas! Respeitem esta senhora que está doente no presídio! Respeitem empresários e mães que sequer roubaram uma laranja e prendam essas imundistas que acabaram com o Brasil! Devolva a Lula pra cadeia, pro quinto dos infernos! Muito bom! Obrigado por assistir!